Pra menina do Elipa, que quer fumar um baseado Senta gostoso, aqui pros favelados Senta, senta, senta pros favelados Senta, senta, senta pros favelados Senta, senta, senta pros favelados Pras novinha do Elipa, que deixa o dois cair estigado Senta pros favelados Senta, senta, senta pros favelados Senta, senta, senta pros favelados Mano DJ, manda pra elas, vai! Pra menina do Elipa, deixa o Yuri estigado Senta gostoso, aqui pros favelados Senta, senta, senta pros favelados Senta, senta, senta pros favelados Senta, senta, senta pros favelados O Yuri dá o papo, mano DJ dá o papo Quer fumar um baseado? Então senta, senta, senta pros favelados Senta, senta, senta pros favelados Senta, senta, senta pros favelados Mano DJ, manda pra elas, vai! 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 Vai!